Novos casos de covid-19 aumentaram em três partes da Índia, após meses de declínio em todo o país, levando autoridades a impor bloqueios e outras restrições. E o Instituto Serum, fabricante de vacinas contra a covid-19, disse que deverá atender primeiro a demanda da Índia e pede que o resto do mundo seja paciente. No estado Maharashtra, quase 7 mil casos foram detectados nas últimas 24 horas e a média semanal de infecções quase dobrou para 5.229 nas últimas duas semanas. O aumento levou o fundador do Instituto Serum, Sirius Ponawala, a anunciar pelo Twitter aos países e governos que importam vacinas da Covishield que sejam pacientes e diz que foi direcionado para priorizar as enormes necessidades de seu país e equilibrar com as do resto do mundo, o que pode significar atrasos nos pedidos da empresa. O Instituto Serum fabrica a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, conhecida localmente como Covishield. Ela é uma das duas vacinas que recebeu aprovação de emergência para ser usada na campanha de inoculação em massa da Índia, que pretende vacinar cerca de 300 milhões de pessoas na primeira fase, a maioria trabalhadores da linha de frente e aqueles com mais de 50 anos ou em grupos de alto risco. Desde o início da campanha até o último sábado, a Índia vacinou mais de 10 milhões de pessoas. A Covishield é mais barata em comparação com outras vacinas, como as da Pfizer-BioNTech e Moderna, porque não precisa ser armazenada em temperaturas ultra baixas. Por isso, pode ser adequada para o uso em países em desenvolvimento, que não possuem a infraestrutura necessária. As vacinas da Covid-19 tornaram-se um caminho para países como Índia, China e até mesmo a Rússia para reforçar sua influência internacional e aprofundar os laços com outras nações.